Olá, bom dia pra você. Veja agora os destaques do Brasil em dia desta terça-feira, 10 de setembro. Presidente Jair Bolsonaro segue em recuperação da cirurgia realizada no domingo. No Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, nós vamos mostrar onde procurar apoio e acolhimento. Se viver, boa tarde. E veja também Combate à Tuberculose. Sistema Único de Saúde vai oferecer um novo tratamento para crianças menores de 10 anos. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos e estamos ao vivo também pelas redes sociais. Após a cirurgia, o presidente Jair Bolsonaro segue internado por mais alguns dias. No final deste mês, ele tem viagem marcada para Nova Iorque, para a Assembleia da ONU. Vamos então até a capital paulista. Ricardo Ferraz continua no hospital acompanhando toda a movimentação. Ricardo, bom dia pra você. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O último boletim médico divulgado pela equipe aqui do hospital Vila Nova está na zona sul da capital paulista. Informa que o presidente da república segue estável, sem dor, sem febre e com boa evolução clínico-cirúrgica. Ele continua a receber apenas uma dieta líquida com base em água, chá, gelatina e caldo ralo. O presidente já iniciou exercícios de fisioterapia, inclusive em um vídeo divulgado ontem pelas redes sociais. Ele aparece caminhando pelos corredores do hospital Vila Nova está na companhia de um fisioterapeuta da equipe médica que acompanha o presidente da república. Ontem, o presidente em exercício, o general Hamilton Mourão, esteve aqui no hospital e teve um breve encontro com Jair Bolsonaro. Está prevista para logo mais às dez e meia da manhã uma entrevista coletiva do porta-voz da presidência da república, general Otávio Rego Barros, para tratar do estado de saúde do presidente da república. A TV Brasil irá transmitir essa entrevista coletiva ao vivo. Otávio Rego Barros já informou que a presidência da república continua a agilizar, a produzir esta viagem que o presidente deve fazer ao final do mês de setembro para Nova York para participar da Assembleia da Organização das Nações Unidas, a Assembleia Geral. Tradicionalmente é o presidente brasileiro quem abre esta conferência que deve ocorrer no dia 24 de setembro. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações ao vivo direto de São Paulo. E aqui em Brasília, Hamilton Mourão segue como presidente da república em exercício. Vamos saber as informações do dia com o Daniel Popov. Bom dia, Dani. Oi, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, hoje eu estou num cenário diferente, né? Estou aqui na vice-presidência da república justamente porque o vice Hamilton Mourão exerce a presidência no lugar de Jair Bolsonaro enquanto se recupera da cirurgia. Bom, e a agenda oficial de Hamilton Mourão prevista para hoje tem início apenas na parte da tarde, a partir das três horas, ele vai receber representante de instituição financeira, uma jornalista, representante da festa do espumante brasileiro e também da Força Aérea Brasileira. Ontem, ao falar em São Paulo para uma plateia num evento sobre estratégias comerciais entre Brasil e China, Mourão destacou a habilitação de 25 frigoríficos brasileiros para exportação de carne ao mercado chinês. Esse é um resultado da viagem, da missão da ministra da agricultura, Tereza Cristina, e também do próprio Mourão, a China. Ao falar a empresários, o presidente em exercício também comentou o conflito comercial entre Estados Unidos e China que ele afeta o Brasil. Vamos ver na reportagem. As empresas já podem exportar imediatamente para a China. Dos 25 frigoríficos, 17 são de carne bovina, 6 de frango, 1 de carne suína e 1 de asno. Agora, o número de frigoríficos habilitados a exportar para a China passa de 64 para 89. A preferência pelos produtos brasileiros deve-se, sobretudo, à qualidade e competitividade de nossas carnes. O presidente em exercício destacou também o potencial para ampliação dos dois mercados. O engajamento bilateral do Brasil está orientado pelos objetivos de ampliar e diversificar nossas exportações, com maior agregação de valor, aprofundando a cooperação na ciência, tecnologia e, principalmente, na inovação. A China é o principal destino dos produtos brasileiros. Neste ano, até julho, o Brasil exportou 36 bilhões de dólares ao país asiático. Isso representa 28% do total das exportações. Para o embaixador chinês no Brasil, existem ainda muitas oportunidades para ampliar os investimentos. O governo chinês reduzirá ainda mais as tarifas alfandecárias, eliminará as barreiras não-tarifárias e diminuirá, drasticamente, os custos institucionais das importações. Vamos falar agora de nova previdência. O projeto começa a tramitar hoje no plenário do Senado. Daniel Ito tem as informações. O Senado Federal se prepara para começar hoje a debater o texto da reforma da Previdência. A proposta já passou pela Câmara dos Deputados e, na semana passada, foi aprovada pela CCJ do Senado. Agora, ela vai ser submetida a cinco sessões de debates no plenário com todos os senadores. A sessão temática de hoje, que será a primeira, está marcada para começar às duas horas da tarde. Além dos parlamentares, a discussão sobre a reforma da Previdência vai ter a presença de participantes convidados, como economistas, pesquisadores, empresários, ex-ministros e autoridades do Executivo. Depois das cinco sessões de debates, a proposta vai ser votada em dois turnos. Caso aprovada, ela segue para promulgação. Se rejeitada, ela será arquivada. E, se o texto for modificado, ele retorna para a nova análise da Câmara dos Deputados. A previsão é de que a reforma da Previdência seja votada no Senado até o começo de outubro. Voltamos ao estúdio. A tuberculose é uma das principais causas de morte em todo o mundo. Em 2017, cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas foram vítimas da doença. No Brasil, só no ano passado, foram diagnosticados mais de 75 mil novos casos. O tratamento da doença é oferecido exclusivamente pelo SUS, que, a partir de agora, passa a ofertar um novo tipo de medicamento para crianças com menos de 10 anos. O tratamento para a tuberculose para crianças menores de 10 anos vai mudar. Hoje, quem tem a doença tem de tomar três medicamentos diferentes na fase intensiva e dois na fase de manutenção. Agora, será ofertada a combinação de três medicamentos em um único comprimido na fase intensiva da doença. Já na segunda fase do tratamento, será ofertada uma combinação de dois medicamentos também em um único comprimido. Às vezes, a pessoa perde um, molha, estraga um dos três comprimidos, a caixinha de um, só dá dois, depois só dá um, esqueci de pegar. Então, quando a gente dá um comprimido só, a gente tem a certeza que está tomando a dose recomendada dos três. Os novos remédios têm a mesma eficácia dos anteriores e seguem a recomendação da Organização Mundial da Saúde, que é o uso desse tipo de medicamento em dose única. A expectativa é que as novas doses contra a tuberculose estejam disponíveis no Sistema Único de Saúde no ano que vem e beneficie cerca de 1.500 crianças. O Brasil vai assumir ainda neste ano a presidência da Organização Internacional Stop TB, que atua para eliminar a doença no mundo. O governo vai priorizar os grupos mais atingidos. A principal é que mais 56 vezes mais chance de ter tuberculose é a população de rua. A segunda são os presidiários, as pessoas sem a capacidade de liberdade. Depois nós temos a população indígena que não tem imunidade construída, não tem sistema imunológico e acaba adquirindo muito a tuberculose. E hoje é dia mundial de prevenção ao suicídio. Aqui no Brasil, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, organizou uma campanha de conscientização sobre o tema Tudo Dentro do Setembro Amarelo. Vamos ver na reportagem de Luana Karen. Parece que a sua vida está toda normal, só que depois ela vira de cabeça para baixo. Os primeiros sintomas da ansiedade apareceram quando esta jovem tinha entre 8 e 9 anos de idade. Na adolescência vieram também as crises de choro sem razão aparente. No intervalo de 4 anos, ela tentou suicídio por 3 vezes. O sentimento de você se sentir um fardo, de você se sentir uma pessoa ruim, é muito forte. E você não quer ser um problema para as pessoas. A depressão e a ansiedade são apontadas como algumas das doenças mais comuns que levam uma pessoa a atentar contra a própria vida. No Brasil, 5,8% das pessoas têm depressão e 9,3% precisam lidar com a ansiedade. E a estimativa é que em 2020, a depressão será a segunda causa mais incapacitante do mundo, atrás apenas das doenças do coração. A pessoa começa a ficar mais triste, pode ficar mais isolada, passa a desmarcar compromissos ou deixar de fazer, inclusive, coisas que gosta. Entre as medidas de apoio para quem cogita o suicídio, está o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Em 2018, 2,5 milhões de pessoas ligaram para o centro. O serviço está disponível em todo o país 24 horas por dia, todos os dias da semana. Basta discar 188. Quando este telefone toca, a única certeza que se tem é que do outro lado da linha tem alguém precisando ser ouvido. Do lado de cá, um voluntário preparado está disposto para ouvir o tempo que for preciso. E uma das medidas para garantir o sigilo desse atendimento é a sala individual, como essa daqui, presente em todas as unidades do CVV. CVV, boa tarde. Há oito anos, Leila dedica algumas horas da semana para atender este telefone. Principalmente madrugada, que às vezes é um horário que não tem muito onde conversar, ou ligar na noite de Natal, ou ligar no Ano Novo, num feriado, sempre vai ter um voluntário disponível para ouvi-la. A jovem que conhecemos no início desta reportagem buscou apoio nos amigos, na família e em atividades como teatro. Eu comecei a reconhecer pequenas vitórias. Então, a primeira vez que eu consegui terminar um curso, indo sozinha para esse curso. E hoje, a ministra Damares Alves lança as campanhas Acolha a Vida e Setembro Amarelo. Será durante o Simpósio de Prevenção ao Suicídio e Automutilação na Câmara dos Deputados. O Enem deste ano vai ter atendimento especializado para pessoas com deficiência. E para quem usa aparelho auditivo, a aplicação da prova tem novidade este ano. Há quatro anos, um acidente doméstico deixou Fernando, de 31 anos, cego. Ainda está em processo de readaptação à nova realidade. Este ano, ele se inscreveu no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e pediu atendimento especializado. Uma pessoa vai ler toda a prova para mim, às vezes, quando eu preciso que ela repita o enunciado da questão, as alternativas, ela vai repetir. E outra pessoa vai transcrevendo as minhas respostas e depois passa para o caderno de respostas. Minha expectativa é que eu passe. O Enem 2019, que será realizado nos dois primeiros domingos de novembro, nos dias 3 e 10, tem mais de 5 milhões de participantes confirmados. Deste total, mais de 50 mil candidatos solicitaram algum atendimento especializado. Assim como o Fernando. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira e NEP, oferece 15 diferentes recursos para que as pessoas com deficiência realizem as provas com comodidade. A novidade na edição deste ano é que candidatos com deficiência auditiva puderam indicar no ato da inscrição o uso de algum tipo de aparelho ou implante. Assim, vão receber um tratamento especial sem que o aparelho seja confundido com ponto eletrônico. Nós temos também a prova em videolibras, ou seja, qualquer pessoa que tenha necessidade e queira fazer a prova em videolibras, já no momento da inscrição seleciona e tendo laudo, que tem essa necessidade, o INEP fornece sem problema a prova em videolibras, por exemplo. E para quem não indicou a deficiência na inscrição, ainda dá tempo. Existe uma comissão de demandas no INEP que avalia os pedidos que existem após a inscrição. Então, podem ser deferidos novos pedidos. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Obrigada pela companhia. Ótima terça-feira para você. Ótima terça-feira para você.